Olá, aqui é a Carol Stein e hoje eu vim trazer duas técnicas do yoga para te ajudar a extravasar. A nossa cultura ensina para a gente, desde que a gente é muito pequenininho, que a gente tem que reter as nossas emoções, que a gente não pode extravasar. Quantas vezes você já não escutou quando criança, engole esse choro. Quão ruim isso não é para a gente? Ficar guardando isso dentro da gente. Isso que quando vem, vem como uma força, que quando você sente, você tem uma de gritar, de fingar, de fazer algumas coisas que são densas. Por que a gente vai guardar isso dentro da gente? E se a gente parar para refletir ainda mais, como ruim não deve ser guardar isso dentro da gente? Bacana, porém, é saber que não existem formas de extravasar. Então hoje a gente vai praticar sinhrasana e o sopro rato. Sinhrasana é a postura do leão. É uma postura que, para ser praticada, você precisa de um desprendimento, porque não é nada elegante ela, mas ela é muito poderosa. Você vai se sentar no Vajrasana, com os glúteos em direção ao seu calcanhar. Vai abrir os joelhos e posicionar as mãos no chão. Se for muito desconfortável para você ficar dessa forma, se senta. Se senta, cruza as pernas na frente e desloca levemente a mão para frente. Veja se é melhor dessa forma. Caso contrário, se senta no glúteo, afasta o joelho. Leva as mãos na frente. Então você vai visualizar como se você estivesse liberando completamente com o seu ar. Um ar que está estagnado aqui na região do ventre vai sair para fora. E você vai colocar a sua língua para fora e vai olhar em direção ao ponto entre as sobrancelhas e liberar, soltar. Esse é o Sinhrasana. Então vamos praticar uma vez. Inspirando. Senta. Leva a mão. Inspira profundo. E exala. Eu falei que não era elegante. Mas você tem que levar essa tentante que é como se você estivesse tirando completamente o ar de dentro de você. E você pode repetir de três a sete vezes esse processo. O outro é o Sopro-Rá. Para fazer o Sopro-Rá, você vai afastar os pés mais ou menos à largura do quadril. Então você vai inspirar e fazer a mesma coisa de soltar completamente o ar. Só que junto com soltar o ar, você vai falar RÁ. Mas não é um RÁ que está entalado aqui. RÁ. Não, é um RÁ que vem de dentro das suas entranhas. Você vai soltar, liberar. Então vai ser mais ou menos isso aqui. RÁ. 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 A união dessas duas práticas é algo muito poderoso para quando você sentir que você precisa liberar. E a gente então pode ir pouco a pouco investigando e encaminhando nesse processo de estudar e praticar o Yoga para usar as técnicas da forma como for melhor para a gente no momento que a gente precisa. E mais importante que isso é usar essas técnicas junto com esse conhecimento da nossa natureza. Nossa natureza é dual, nossa natureza é densa e é sutil. Então quando a gente se conecta com toda essa densidade, não deixa ela te tomar a ponto de fazer mal. Não, deixa ela ir extravasar, mas também não deixa essa densidade machucar uma outra pessoa, libera de alguma outra forma. Então eu acho essas duas técnicas bastante poderosas, você pode praticar elas quando você achar que funciona para você. Eu, particularmente, pratico o Sinhasna toda manhã, porque eu sinto um benefício muito grande de liberar esses ventos que estão aqui estagnados toda manhã. E eu sinto como se fosse um processo de purificação. Então é isso. Namaste.